Olá, estudantes do terceiro ano! Seja muito bem-vindo para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, aula número 48. Eu sou a professora Cristiane Lopucci, estou muito contente por estar aqui com você. Vou te fazer aquelas perguntas básicas. Está se cuidando? Você tem lavado as mãos sempre que possível com água e sabão? E quando não é possível, usa o álcool em gel? Ótimo! Tem se mantido em segurança, usado a sua máscara, tem tido bastante cuidado? A professora fica muito feliz em saber que você se cuida, porque assim você cuida de si e cuida das pessoas que você ama também, porque criança também cuida das pessoas que ama. Assim, mantendo esses cuidados básicos. Vamos para a nossa aula? O que você vai precisar para a aula de hoje? Vamos ver os nossos materiais. Olha lá! O caderno, o lápis, a borracha, o apontador e o lápis de cor. De tudo que tem aí, o lápis de cor, a gente, se você não tiver aí pertinho, não tem problema, porque a gente vai usar assim para pintar a linha do caderno, para fazer alguma marcação mais colorida, uma decoração. Então, se você não tiver lápis de cor, não tem problema, tá bom? Agora, o caderno, o lápis e a borracha são essenciais para a aula. Esse você já deixa sempre organizado aí para poder estudar. Agora, você vai fazer o seguinte. Vai abrir o seu caderno em uma folha limpa. Aí, vai iniciar o registro da aula, como você sempre faz. Como que inicia o registro da aula, professora? Olha lá! Anotando a data. E para saber a data, você vai precisar do calendário. Então, olha no calendário bem certinho que dia é hoje, vai anotar o dia. Depois, vai anotar o número do mês que você está assistindo a essa aula e o ano. Então, tudo bem marcadinho ali, logo em seguida da palavra data. Embaixo, você vai colocar o seu nome completo e depois vai colocar aula 48 e um tracinho. Vai colocar LP. L de língua e P de portuguesa. Você vai ter um tempinho para fazer isso com bastante capricho. L de língua e P de portuguesa. 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 Registro feito. Caderno caprichado. Muito bom. Vamos relembrar um pouquinho da aula anterior? Na aula anterior, vocês tiveram aula com a professora Ana Lúcia, não foi? E ela trouxe para vocês um texto que ensinava a construir um porta-lápis. Eu até trouxe também o meu porta-lápis aqui, que é como eu organizo os meus materiais. Eu vi essa aula e sei que vocês foram desafiados ali a descobrir alguns materiais escolares. Aprenderam a usar palavras com hífen, igual a palavra porta-lápis. Colocaram a palavra porta-lápis no alfabeto, não é? Vocês aprenderam muitas coisas. E na aula de hoje, vamos aprender mais ainda. Porque ao longo das videoaulas, você está ficando cada vez mais sabido. Sabido você já é, só está ficando mais. E para a aula de hoje, então? Qual será o tema das próximas aulas aqui com a professora Cristiane Lopucci? Você tem alguma ideia? Sozinha não tem como ter ideia, não é verdade? O que nós faremos? Vamos fazer um pequeno desafio aqui. A professora vai trazer algumas imagens. Essas imagens estão cobertas, estão vendo? E aos poucos, nós vamos descobrindo as imagens para ver o que vai aparecer no texto que nós estudaremos hoje. A professora sempre diz, ó, língua portuguesa tem um texto, porque os textos fazem parte da nossa vida. E eu acho que você vai gostar desse texto. Então, vamos ver o que vai aparecer no texto. Fica bem de olho aí na tela. Olha a primeira imagem. O que é isso? Você sabe? Se você respondeu água, você está correto. Será que é um texto que ensina a como preservar a água? A como cuidar da água? A gente precisa aprender a preservar e cuidar da água. Será que é um texto sobre isso? Vamos ver a próxima imagem, ver o que aparece. Olha lá, fica bem de olho. Opa! O que é isso? Você sabe? É uma peneira. Ué, água e peneira no texto? Que texto será esse, professora? Vamos ver mais alguma imagem para ver se a gente tem dicas? Olha lá, fica bem de olho. E agora, o que apareceu? É terra. Poxa, então a gente já tem água, peneira e terra. O que será que vai aparecer no texto? Você está ficando curioso? Será que é? Pensa aí. Será que é como a água fica lá na terra? A importância da água para as plantas que estão na terra? E a peneira está fazendo o que ali? Puxa vida! Mais uma dica. Uma colher. O que faz uma colher no meio disso tudo? Vamos lá. Vou para mais uma dica. Um copo. Está ficando um pouco difícil da gente adivinhar, né? O que será que vai tratar o texto? O que vai aparecer no nosso texto? E a última imagem é uma cola. Então, que tipo de texto será que nós vamos estudar? Olha lá. O que vai aparecer? Água, peneira, terra, colher, um copo e cola. O que você acha? Então, olha lá. Primeiro desafio da aula, você já tem que responder aqui. Qual é o tema da aula? Você acha que é uma adivinha? Tipo aquelas charadinhas que a gente fala o que é, o que é? Será que é uma adivinha? Será que é uma receita? Ou será que é um jogo? O que você acha que vai ser o tema do texto da nossa aula? Qual será o tema? Se você acha que é uma adivinha, você não acertou. Se você acha que é um jogo, também não acertou. Agora, se você achava que era uma receita, você acertou. Então, nós vamos estudar uma receita. Que receita será essa, professora? Que vai aparecer terra, cola, água, peneira, copo e colher. Seis itens que a gente viu. Que receita será essa? Antes de você saber, eu vou pedir para você registrar ali no seu caderno, Então, o texto que a gente vai estudar, que será Receita. Anota aí. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Registrou? Ótimo! Então, agora, para você conhecer essa receita inusitada, você vai assistir a um vídeo. E esse vídeo foi produzido pela professora Deise Abrão. Ela fez o vídeo com bastante capricho para que você conheça essa receita. Confere aí! Olá, eu sou a professora Deise e hoje nós vamos fazer uma receita de tinta de terra. Então, para fazer essa receita, nós vamos precisar de terra, uma colher de terra, uma colher de cola branca, uma colher e meia de água, um copo e uma peneira. Vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer. Então, primeiro, nós vamos peneirar a terra até ela ficar bem fininha. Então, eu trouxe aqui uma peneira, mas se você não tiver peneira em casa, você pode amassar a terra com uma colher. E se você não tiver essa peneira, pode ser outro tipo de peneira também, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar a peneira, um pouquinho de terra e vou peneirar ela. Acho que aqui já deu para uma colher. Vou deixar aqui do ladinho. E nós vamos pegar uma colher dessa terra e colocar aqui dentro do copo. Uma colher de terra. Depois, nós vamos acrescentar uma colher e meia de água. Então, é uma colher e meia. Então, só nós um pouquinho de água. Nós vamos mexer bem até misturar os dois ingredientes. Vamos lá misturando. Depois que a gente misturar, tem essa terra. Nós vamos adicionar uma colher de cola e vamos mexer ela até ela ficar com uma consistência de tinta. Então, ela vai ficar um pouquinho mais grossa. Mas a gente precisa colocar a cola. Então, aqui já deu uma colher de cola. Então, vou colocar aqui. E nós vamos misturar mais um pouquinho. Uma hora que você não vê mais o branco da cola, quer dizer que você já misturou muito bem. Porque já está lá com a consistência da nossa tinta de terra. Então, aqui nós já conseguimos misturar. Vou deixar aqui do ladinho. Eu vou aproveitar esse papel da receita e vou testar a nossa tinta. Então, vou pegar aqui o pincel. Vou colocar na nossa tinta. E vou fazer um desenho. Pronto. Ficou pronta lá a nossa tinta de terra. Então, até a próxima receita. Tchau! Gostou de conhecer essa receita de tinta de terra? E a professora Deise explicou muito bem para a gente como que faz. Não é verdade? Muito obrigada, professora Deise, por colaborar com as nossas aulas. A sua ajuda foi fundamental para que a gente pudesse entender o texto. Então, assim, quando vocês assistiram o vídeo, vocês viram uma forma ali de receita. Uma forma de como a receita pode ser explicada. E a gente também pode ver a receita escrita. A professora trouxe aqui e a professora vai mostrar aí na sua tela também. Vamos ler com a professora? Você pode ler aí colocando o dedinho na sua tela. A professora vai lendo e você vai colocando o dedinho embaixo, vai lendo junto. Se você não conseguir ler todo o texto, não tem problema. Acompanhe a leitura da professora. Nós vamos ler o texto muitas vezes e você vai conseguir entendê-lo bem tranquilamente, tá bom? Então, olha lá. Tinta de terra. Material necessário. Uma colher de terra. Uma colher de cola branca. Uma colher e meia de água. Um copo. Uma peneira. Como fazer? Peneire a terra até ficar bem fininha. Acrescente uma colher e meia de água. Mexa bem até misturar os dois ingredientes. Adicione uma colher de cola e mexa até alcançar a consistência da tinta. Fonte, acervo da Secretaria Municipal da Educação, equipe de língua portuguesa, 2021. Então, olha que bacana. Você acabou de conhecer um texto novo. Esse texto, ele é um texto de instrução, né? Não é? Ele ensina a gente a fazer alguma coisa. Nesse caso, é uma receita. É uma instrução de como executar uma receita. E qual receita que é? Tinta de terra. Por isso que a gente viu aquelas imagens tão inusitadas no começo da nossa aula. Antes de a gente explorar bem esse texto, vamos pensar aqui com a professora. Onde que nós podemos encontrar receitas? Onde que a gente olha e encontra receitas? Vamos ver alguns locais? Olha lá. Primeiro em rótulos de alimento. Você sabia que nos rótulos nós encontramos receitas? Você pode até observar aí os alimentos que tem na sua casa e as embalagens, que você vai ver que muitos deles trazem receitas. Também podemos encontrar receitas em cadernos. Muitas pessoas fazem cadernos de receita, fazem as suas anotações. Podemos encontrar também as receitas nos vídeos e programas de TV. E até nas videoaulas, como você tem visto, que a gente tem estudado receita. Podemos encontrar receitas também nos livros. Muitos livros trazem receitas. Onde mais? Em jornais, em revistas e em sites. Aí são alguns locais possíveis para encontrarmos receitas. Então, se eu quero encontrar uma receita, eu não posso procurar na agenda telefônica. Não é verdade? Eu não posso procurar uma receita no calendário. Eu tenho que buscar nos locais onde eu possa encontrar as receitas. Isso a gente tem que saber bem. Onde buscamos aquilo que é importante para nós. E agora nós vamos estudar bem a fundo a nossa receita de tinta de terra aqui. Então, a professora quer mostrar para você algumas coisas que nós vamos fazer também no texto. Primeiro, olha aí na tua tela. Então, a tinta de terra, a receita, ela é separada assim. Primeiro aparece o título. Então, a professora colocou ali, tinta de terra. Depois, nessa mesma receita, vai aparecer o material necessário. Ficou separadinho ali pela cor verde. E depois, aparece também ali o modo de fazer ou como fazer. Cada receita tem uma forma como isso é escrito. Então, vem ali colocado como fazer. Então, olha lá. O título, o material necessário e como fazer. Vamos agora fazer tudo isso aqui no nosso texto junto com a professora. Essa é uma parte que a professora adora fazer. Vamos começar lá. Então, olhando todo o nosso texto. A gente vai ler, vai explorar ele com bastante tranquilidade. Para a gente ficar bem sabido nesse tipo de texto. Então, a primeira coisa que ele tem aqui é o título. Qual que é o título do nosso texto? Ele chama-se, ó, tinta de terra. E aqui a professora vai pintar, vai destacar ele para a gente aqui. E vou colocar também uma marca nele para a gente lembrar que apareceu. A primeira coisa que nós vimos aqui é o título da nossa receita. Joia? Vamos ver agora uma outra parte. Então, o que a gente já viu ali na nossa tela. Mas a gente vai conferir aqui, ó, no nosso texto, que é o material necessário. Então, começa aqui, ó. Tá vendo o título aqui, ó? Dessa parte, ó. Material necessário. Tá escrito aqui, ó. Material necessário. A gente pode até destacar um pouquinho para ficar bem nítido para a gente. Mesmo que a pintura da professora não fique tão bonita, não tem problema. Qual que é o material necessário? O material necessário é aquilo que nós precisamos para fazer a receita. É por isso que vem essa lista, ó. Ele vem na forma de uma lista com os itens que nós vamos precisar. Tá vendo ali? Então, ele vem aqui, ó. Um copo de terra. Então, aqui é o material. Uma colher de cola branca. Uma colher e meia de água. Um copo e uma peneira. Vocês viram que ali no vídeo da professora Deise, ela usou também o fundinho de uma garrafa pet para pôr a terra antes. Mas isso é opcional. O que a receita mesmo nos coloca aqui são esses itens que nós precisamos ter para desenvolver a nossa receita. Então, eu vou marcar aqui, ó. Os materiais necessários para a receita. Será que é importante eu ler isso quando eu procuro uma receita, gente? É importante eu ler essa parte? É muito importante. Porque é por aqui que eu vou ter uma ideia se eu posso ou não desenvolver essa receita na minha casa. Eu vou pensar assim. Ah, e hoje eu vou fazer uma receita de tinta. Ótimo. Mas antes de fazer, eu tenho que separar tudo o que eu vou precisar. Todo o material. Aí, eu olho lá no texto, bem como a professora Deise fazia. Você viu que ela foi olhando o texto dela. Que estava ali ao ladinho. Então, eu vou vendo. Será que eu tenho terra em casa para fazer? Será que eu tenho cola branca? Eu tenho água? Eu tenho um copo? Tenho uma peneira? Qualquer peneira. Até aquelas de brinquedinho, assim, de areia. Pode ser também. Também funciona. E vocês viram que a professora Deise falou que se você não tiver peneira, amassa bem a terra com uma colher. Mas esses são os materiais. Então, é muito importante a gente cuidar dessa lista para saber se a gente pode ou não desenvolver essa receita em casa. E depois, vem um passo a passo, né? Vem um como fazer. E ali, ele vai dando para a gente algumas dicas. Vai dizendo como que a gente vai procedendo. Eu não posso começar a receita de qualquer jeito. Vocês viram que ele diz aqui, ó. Ó, como que eu começo, ó. Peneire a terra até ficar bem fininha. Então, eu preciso deixar essa terra bem fininha. É assim que eu preciso começar a receita. Eu não posso misturar tudo e depois peneirar a terra. Então, ele vai me dando esse passo a passo. Depois que eu peneirei, acrescente uma colher e meia de água. Mexa bem até misturar os dois ingredientes. Né? Viram ali? Até misturar os dois ingredientes. Adicione uma colher de cola e mexa até alcançar a consistência da tinta. Então, essa aqui é a outra parte que aparece na nossa receita. Essa parte aqui é importante? Muito importante. Além de ser o passo a passo de dizer exatamente como que eu tenho que fazer. Ele também me disse se eu tenho condições de fazer. Opa, vai usar algum eletrodoméstico? Algum aparelho que eu não tenho em casa? Então, eu vou procurar tudo isso e só vou saber aqui pelo modo de fazer. Eu vou poder usar na hora? Eu tenho que deixar descansar? Tenho que pôr na geladeira? Vai no fogo? Eu vou saber isso quando eu leio o modo de fazer. Ou, como está aqui na nossa receita, ele está escrito aqui, ó. Como fazer. Vou destacar aqui, deixar bem destacado pra gente também. Viram que bacana como é essa organização? E a professora vai pôr aqui, então, a marcação de tudo que a gente tem no nosso texto. Então, ali, o título. Aqui nós temos o material necessário. Vamos pôr a mãozinha assim aqui pra mostrar pra gente. E aqui, logo abaixo, nós temos o como fazer. Olha que bacana que é estudar os textos, não é verdade? Agora, você já viu a professora explicar. Eu vou fazer com você um desafio. E o desafio chama-se Responda Rápido. Será que você consegue? Fica de olho. Olha lá. Responda Rápido. É importante ler o título de uma receita? O que você acha aí? Será que é importante ler o título de uma receita? Você acha que sim? Ou você acha que não? Responda rápido. Não é pra escrever. Respondeu? Está pensando aí no porquê que você respondeu isso? Pensou? Joia. Se tiver alguém aí com você, responde. Pergunta pra pessoa. Um responde pro outro e diz por que é importante ler ou não o título de uma receita. Fez? Muito bem. Então, agora eu vou te responder. É importante ler o título de uma receita? Sim, é muito importante. Porque é pelo título que a gente vê se a receita é ou não aquilo que buscamos. Veja, vocês viram que as receitas podem estar em sites de jornal, em livros, em cadernos. Eu não posso pegar qualquer receita e começar a ler já pela lista ali de ingredientes. Vamos supor que eu queira fazer a tinta. Como a gente tem aqui, a tinta de terra. Eu não vou começar a olhar pelos ingredientes. Porque eu posso pegar, vamos supor, uma receita de um pudim. Uma receita de gelatina. E eu vou ficar perdendo muito tempo? Então, eu vou procurar sempre a receita. O primeiro item que eu vou ler de uma receita é o título. Eu não vou pegar uma receita de tinta se eu quero fazer um alimento. Eu não vou pegar uma receita de um alimento se eu quero fazer uma tinta. Mas pra isso eu preciso ler o título. Então, o título de uma receita é super importante. E é por isso que você vai registrar agora no seu caderno o título da nossa receita. Você lembra qual que é o título da receita que a gente está estudando aqui na aula? É tinta de terra. Então, você começa aí agora. Faz essa anotação com bastante capricho no seu caderno. Você já escreveu a palavrinha receita. Você vai colocar dois pontos, porque agora esses dois pontos vão explicar qual é a receita. Dois pontos a gente usa pra isso também. Pra depois a gente poder colocar ali e acrescentar a informação. Receita, dois pontos. Tinta de terra. Registra no seu caderno. Tinta de terra. Tinta de terra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Registrou aí? Muito bem. Ao longo das nossas aulas, você vai ver que você vai ter quase toda a receita registrada. Mas nós vamos fazer isso de uma forma bem divertida. A professora também tem, que eu nem mostrei pra vocês, olha. Eu até trouxe hoje uma caixinha com receitas. Olha que coisa mais fofa as minhas receitinhas, ó. Elas são assim pequenininhas, a gente abre e aqui dentro a gente vê também, ó, quase a mesma estrutura que a professora tá mostrando pra você nesse texto, não é verdade, ó? Só que essas receitas aqui, elas têm o título e tem uma imagem. E aqui dentro também, ó, ela também traz o título, aí ela traz pra mim, tá bem, ó, vou pôr bem pertinho só pra você ter uma ideia de como elas são organizadas. Então, ela tem também a lista de ingredientes aqui e ao lado como fazer, né? Essas daqui, elas ficam presinhas assim, ó, por imã. Então, toda, toda essa caixinha tem várias receitas pra que a gente possa observar, ó, essas daqui são de alimentos, mas pra que a gente possa observar que a estrutura da receita, ela é sempre bem parecida. Tá vendo? Então, ela vai ter a lista de ingredientes, né, o que a gente vai precisar e depois o modo de fazer, de ingredientes ou de material necessário. Joia? Deu pra perceber mais um pouquinho como são organizadas as receitas? E agora, que você já registrou aí, a gente vai falar sobre algumas partes do texto. Falamos, então, sobre o título, a importância da gente ler o título da receita. Agora, a gente vai falar sobre esse trecho aqui, o material necessário. A professora colocou aqui, ó, na tela, vai aparecer assim, ó, materiais necessários. Então, a gente vai olhar ali as imagens. E a gente vai ver que dentro desses materiais, nós temos ingredientes e utensílios. Opa! A gente tá olhando as imagens. Aqui no texto, se a gente ficar bem de olho, como a professora sempre fala, que a gente tem que ficar bem de olho no texto, a gente também vai perceber que tem alguns ingredientes e tem também utensílios. Puxa, professora, mas olha, eu tô vendo a cola, copo, peneira, água, terra e colher. E o que que é ingrediente e o que que é utensílio? Qual que é a diferença entre eles? Vamos buscar o nosso amigo dicionário que vai nos ajudar a perceber a diferença? Então, olha lá. Ingrediente é o que entra na composição de uma mistura. Então, tudo que eu preciso colocar para fazer uma mistura é ingrediente. Então, tudo que entra na composição. Então, tudo que compõe uma mistura. Então, tudo que eu vou misturar é ingrediente. Viu ali a dica? E o utensílio? O utensílio é o objeto que se usa para simplificar a fabricação de um produto, o exercício de uma arte ou um ofício. É uma ferramenta de trabalho, como os utensílios de pedreiro ali, que ele dá um exemplo. Então, o utensílio são os objetos que a gente usa. Olha a dica. Ingrediente é tudo que se mistura. É o que entra na composição da mistura. É tudo que compõe a mistura. E o utensílio são os objetos. Pegou a dica? Viu que o dicionário nos ajuda muito? Então, agora lá no nosso caderno, lá no seu caderno, aí no momento da aula, você vai registrar somente os ingredientes. Isso é um desafio que a professora vai te dar. Você vai olhar ali todas as imagens e você vai observar que tem ali ingredientes. Você vai separar quais são os ingredientes e quais são os utensílios. E você vai escrever aí no seu caderno. Ah, professora, mas eu ainda não consigo escrever muito bem o nome de todos os ingredientes. Fala antes. Olha, vai escrever algum ingrediente? Fala. Percebe? Presta atenção assim, ó. Em quantas vezes você abre a boca pra falar? E daí, escreve. Combinado? Então, quando você for escrever, primeiro você fala, presta atenção e escreve. Tenho certeza que essa dica vai te ajudar, porque agora eu quero que você escreva sozinho e depois eu volto, nós conferimos juntos. Então, aí no seu caderno, olha como que você vai organizar esse registro. Você vai escrever ingredientes, dois pontos. Aí você vai olhar aquela listinha com os materiais necessários, né? Ó que tá ali, ó. Material necessário pra receita, você vai olhar ali das imagens e vai escrever apenas o nome dos ingredientes, que é tudo aquilo que se usa para compor a mistura, tá? Então, tempinho pra você fazer agora e registrar no caderno. Tchau. 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 Você registrou? Seguiu a dica da professora? Vamos conferir juntos agora quais são os ingredientes da receita, né? Porque a gente viu que tinha utensílios e ingredientes. Então, vamos conferir com a professora. Olha lá. O primeiro ingrediente é a terra. Ó, terra. Realizou aí o seu registro? Pelo menos fez as tentativas de escrita. Porque é muito importante a gente tentar. Mesmo que a gente ainda não consiga escrever tudo corretamente. A gente só aprende fazendo. Isso é uma grande verdade. Então, nós vamos escrever, né? Ali, além do que você já tentou, nós vamos corrigir juntos a escrita das palavras. Combinado? Primeira palavra que estava ali na nossa lista, que você já tinha olhado ali e colocado no seu caderno, é a palavra ingredientes. Então, a professora vai colocar aqui com vocês, ó. Primeiro, vocês até copiaram essa palavra. Mas eu vou escrever aqui, ó. In. In. Eu faço com i. N, ó. In. Agora, eu vou fazer gre. Gre. Olha, quer repetir com a professora? Gre. É o g. O r. E o e. Que letra que é? D com i. In. O que que vem agora? Tá falando aí? En. En. Sabe como que faz o en? Olha o som que eu falo primeiro, ó. En. Eu falo primeiro a letra e. E aqui eu vou colocar um n. Eu já tenho aqui, ó. Ingredientes. Tes. É o T. O E. E o S. Ingredientes. Vou colocar dois pontos, porque eu vou colocar ali, logo em seguida, a listinha de ingredientes. Qual é o primeiro ingrediente que você encontrou ali? Que você escreveu? Eu vou começar pela terra. Então, lembra a dica da professora? Fala primeiro o nome. Então, vamos começar pela terra. Presta atenção quantas vezes a gente abriu a boca pra falar terra, ó. Terra. Pode colocar aqui o dedo, ó, pra ficar mais fácil, ó. Terra. Então, eu sei que eu tenho que colocar duas sílabas, não é? Cada sílaba, eu sei que vai uma vogal. E é assim que funciona a nossa língua portuguesa. E qual que é a primeira sílaba? Té. Té. É o? T com E. Té. Rá. Rá. Para fazer o Rá aqui, eu vou precisar de dois R's. Eu escrevi a palavra terra. Joia? Escreveu aí? Muito bem. Qual foi o próximo ingrediente? Qual foi o próximo que você escreveu? Eu vou colocar aqui pela minha listinha o que eu fui separando, tá bom? Na minha lista, o próximo que eu coloquei foi cola. Cola. Como que nós vamos escrever cola? Primeiro, como a professora falou. Fala primeiro em voz alta pra você prestar atenção, ó. Cola. Posso colocar o dedinho aqui perto, ó. Cola. Né? Posso bater palma se eu quiser, ó. Cola. Quantas sílabas tem minha palavra? Tem duas. Então, eu tenho que escrever uma palavra com duas sílabas. A primeira sílaba é có. Como que eu faço có? Eu vou pular uma linha aqui pra ficar bem organizadinho o caderno, tá bom? Có. É o C com o, né? Que é o co. E aqui na nossa palavra cola, a gente fala ele mais aberto, mas ele não tem acento. É a nossa forma de pronúncia, tá bom? Có-la. Lá. Como que faz o lá? O L e o acola. Muito bem. E o terceiro ingrediente? Qual que era? A água. Água. Vamos fazer o mesmo exercício, ó. Antes de escrever, fala aí. Á-gua. Então, quantas sílabas, ó. Á-gua. Vamos lá com o dedo, ó. Á-gua. Quanto as sílabas? Duas. Então, eu sei que na hora de escrever, eu preciso escrever duas sílabas. Essas são dicas pra você usar quando você precisar escrever, hein? Então, a primeira sílaba é da palavra á. Á. Á-á. E aqui tem acento, porque a palavra á, água, pede acento. Á-á. Depois vem guá. Guá. Como que eu faço o guá? É o G... U... Á. Então, nós conseguimos fazer aqui a lista dos ingredientes. O que aparecia mais ali eram o que mesmo? Você lembra? Os utensílios. Copo. A gente mistura no meio ali pra fazer a mistura? Compõe a mistura? Não. O que mais que aparecia? Colher. Era para colocar no meio a colher para compor a mistura? Não, né? A colher ajudava a misturar, mas ela não fazia parte da mistura. E o que mais que apareceu também? A peneira. Peneira eu posso misturar ali junto com os ingredientes e colocar ela pra fazer a tinta? Não, né? Ela só foi um utensílio usado pra quê mesmo? Pra gente deixar a terra bem fininha pra poder fazer a nossa receita. Então, qual que é a lista dos ingredientes? Vamos ler com a professora agora? Olha lá. Ingredientes. Terra, cola e água. Ingredientes anotados. Vou fazer uma pergunta. Quero ver se você prestou atenção ao vídeo. Qual será a cor da tinta? Que cor vai ficar a tinta? Você tem alguma ideia? Se você fizer essa receita na sua casa aí, eu vou te dar uma dica bem legal. Vai depender da cor da terra que você usar. Você sabia que a terra tem muitas cores? Existem muitas cores de terra? Olha que linda a imagem que você tá vendo ali. Tudo isso é cor do nosso solo. É cor da terra. Então, ele vai desde bem escuro ali, o pretinho. Ele vai passando por todos esses tons. Então, talvez aí onde você esteja, você consiga pegar aí do solo, né? Algo que seja de uma cor diferente e você possa fazer muitas cores de tinta. Olha que legal. E você vai poder fazer um belo quadro, até quem sabe, né? Pintado aí tem artistas que fazem isso. Pintam apenas com cores do solo, com cores da terra. Isso é muito bacana. Vou deixar uma atividade complementar aí pra você. Olha só. Procure outras receitas e veja como elas são escritas. Observe se todas as receitas têm a mesma estrutura. Então, a professora quer que você olhe aí onde você está. Se tem alguma embalagem, se tem receita. Se você tiver condições de ver algum site, alguma revista, algum livro. Um material que você tiver. Você dá uma pesquisada e vê se você encontra outra receita. Veja se essas outras receitas são exatamente como a professora falou. A professora falou que elas têm uma estrutura. Que elas têm um título, o material necessário ou os ingredientes e como fazer ou modo de fazer. Procura aí, tá bom? Eu adorei estar com você e te espero para a próxima aula.